Tem uma reportagem agora importante e eu queria que você viesse pra frente da TV pra acompanhar em detalhes essa reportagem porque ela é também um alerta. Uma família aqui de Curitiba caiu no golpe do financiamento. O suposto golpista fez uma promessa para um motorista de Uber, que era conhecido dele, melhorar o valor das parcelas do carro que ele utiliza pra trabalhar. A vítima se interessou, afinal, pagando menos pelo carro, teria mais lucro no fim do mês. Mais dinheirinho no bolso é o que todo mundo quer. Mas o suposto golpista começou então a pedir a documentação da mãe, do colega, pra fazer uma simulação e tal, mas na verdade ele tirou um carro no nome dela. Pegou os documentos e tirou um carro no nome dela. A família que nunca viu a cor do veículo está agora com uma dívida de R$ 1.700 por mês pra pagar. Mais, mais do que essa mulher ganha por mês como empregada doméstica. Acompanhe. Um golpe ousado. Bruno contratou Guilherme para pintar sua casa e não demorou para seduzir o trabalhador a trocar de carro. Guilherme, também é motorista de Uber, estava à procura de um veículo mais espaçoso para trabalhar. E, o mais importante, com parcelas menores. Segundo a vítima, foi aí que Bruno viu a oportunidade de aplicar o golpe. A promessa foi para reduzir de R$ 750 a parcela mensais e aumentar às vezes, né? Ia voltar às 48 vezes. Mas pra mim era mais, o melhor mesmo era por diminuir as parcelas. As parcelas vai ser aquilo que eu te falei, vai ficar abaixo de R$ 1.000, vai ficar entre R$ 700 a R$ 1.000. Eu, pelos cálculos já que já fiz, refiz, fez, refiz, que o Pia me passou, vai ficar em torno de uns R$ 840, R$ 890 no máximo a parcela, entendeu? Bruno, então, começou a pedir os documentos para fazer uma simulação de financiamento em nome da mãe de Guilherme. A família afirma que não imaginava, mas o carro já estava sendo retirado e iria para outra pessoa. Nós descobrimos a partir do momento que chegou esse boleto aqui, na casa da minha tia. E minha tia trouxe pra gente, né? Falei, olha, chegou um boleto lá. Quando nós olhamos as parcelas, a gente ficou abismado. E como ela já tinha comentado o nome da loja, nós entramos no Instagram e acabamos vendo o rapaz lá realizando o sonho dele, né? Tava lá uma publicação, realizando o sonho de mais um cliente. E era o carro que estava no nome da minha mãe, que foi retirado, inclusive, da loja, sem autorização de ninguém. E quem é esse suposto cliente que teria tido o sonho realizado? Esse suposto cliente, segundo o que dizem, é o próprio irmão do Bruno, né? Nessa foto, vemos um homem, que segundo as vítimas, seria o irmão de Bruno. E a descrição afirma que é um sonho realizado. Sonho para uns, pesadelo para outros. Reni Martins tem 55 anos e é zeladora em um colégio. Recebe líquido por mês, algo em torno de R$ 1.200. Se ela quisesse financiar no nome dela um carro com parcelas a perder de vista de quase R$ 1.700,00, ela conseguiria? A verdade é que não. Mas a família afirma que os golpistas conseguiram em nome dela e sem o seu consentimento. Chorei, não consigo dormir, tá? Muito triste a minha vida. Não posso, às vezes eu disfarço para não lembrar, daí quando eu lembro, nossa, me dói. Dói na alma até, porque jamais eu pensava, jamais eu esperava uma coisa dessa. Porque eu, toda a vida, eu tenho meu nome limpo, sempre tive meu nome limpo e sempre falei, nunca na minha vida eu quero sujar meu nome, né? Ao saber que a reportagem seria acionada, Bruno tentou convencer as vítimas a darem um prazo a mais para ele resolver a situação. Ele afirma ainda que o carro já não está em sua posse, nem de seu irmão, e sim com um suposto policial. Esse carro está com um rapaz, ele é policial, porém, esse policial, ele está a serviço lá no litoral, entendeu? Ele retorna, ele retorna dia 12, o carro está em Curitiba, ele está a trabalho. Aí eu vou, pego o carro com ele, devolvo, vou fazer a quitação, por isso que eu te pedi até dia 20, não que vai levar até isso para resolver. Bem, estou tentando ligar aqui para o Bruno, o homem que fez tudo isso que está acontecendo. Ligando, o celular desligado. Vou ligar mais uma vez para a gente tentar. Grave seu recado agora. Ligação não é incompleta. O dono da loja que vendeu o carro e entregou nas mãos de Bruno, afirma que não tem envolvimento com o golpe. Eu queria entender, ouvir o tolado, entender essa relação da loja do senhor com tudo isso que aconteceu. Então, na verdade, quem me indicou a cliente foi um cliente meu, inclusive ele me indica, alguns clientes inclusive, já comprou o carro comigo e tudo mais. E ele estava em uma negociação junto com o filho dela. E eu não sei qual o acordo que eles tinham feito lá, se eles estavam trocando algum carro e eles iam financiar um carro para ele. E foi justamente esse carro que foi financiado. E ele ganha a comissão? Eu tenho com ele. Em alguns casos ele até ganhou comissão, mas esse como era um negócio dele, no caso, que ele estava fazendo com a família lá, ele não obteve comissão da minha loja, nada. A família agora olha para os boletos que vão até 2027, torcendo para que a situação seja resolvida. Um boletim de ocorrência foi aberto contra Bruno. Você acha que foi um engano ou foi um golpe? Foi um golpe dos tremendo ainda, né? Não tem nada de engano não. Tudo pensado, tá? Tudo pensado desde o começo, na verdade. Ah, eu quero que ele limpe meu nome, não quero saber. Eu não quero ficar com meu nome sujo por causa dele, né? Por culpa dele. Então eu não quero saber isso. Quero que ele dê conta do carro, que ele faça alguma coisa. Que ele se apresente. Ou que vá, é estelionato, então, que vá para a cadeia, pague. Pague pelo que ele está fazendo, né? Ó, se é do dono da loja a culpa, se é do funcionário que fez o negócio, o cara não sabia, não sei. O nome disso, para mim, é picaretagem. Tá? Simples assim. Rolo. Olha só, hoje cedo, o dono da loja disse que o funcionário Bruno fez acordo com a família para resolver essa situação aí. Mas o Maicon, que apareceu aí na reportagem, nos disse que não foi feito acordo nenhum. Então o Bruno e o dono da loja continuam, né? Com a oportunidade para usar aqui o nosso espaço para se explicar. Mais uma vez, a gente deixa aqui o nosso espaço, quero registrar isso também, né? Nós estamos aqui à disposição para ouvi-los. E se existe uma explicação lógica, o espaço está aqui para que vocês deem essa explicação lógica. Eu, sinceramente, olhando os fatos aqui da maneira como tudo aconteceu, me pareceu realmente picaretagem. Usar o nome de uma pessoa que, de uma maneira ingênua, acabou entregando os documentos, deixando os documentos na mão de uma pessoa que ela achava que podia confiar e que fez tudo isso com ela. E esse carro aí, um forte candidato, vai virar uma piseira também, né? E que veja que ela não informa ter ido à loja assinar qualquer coisa, ter visto o carro, ter recebido o carro. Quando a gente compra o carro, a gente recebe, a gente assina o recebimento do carro. Ou seja, é uma armação de vários lados, né? Gostaria de ouvir uma explicação que fosse melhor do que essa, né? Bom, vamos tentar ver o que o delegado, então, falou sobre isso, doutora Marcia. Roda o que disse o delegado que está investigando o caso. Tome cuidado quando você for deixar qualquer tipo de veículo ou fazer qualquer tipo de transação com financiamentos no seu nome, para que não tenha, posteriormente, prejuízos altos. Procure se realmente essa garagem, essa empresa que você está deixando no seu veículo é uma empresa idônea. Procure na própria internet o nome da empresa, se o CNPJ da empresa não é um CNPJ novo. Se o local físico onde a empresa se encontra é um local que foi aberto recentemente. Alguns cuidados básicos vão fazer com que você não tenha prejuízos significativos. Nós entramos em contato, né? A gente aqui abre espaço, ouve todo mundo, né? Nós entramos em contato novamente, a produção está me informando aqui. Está aqui, está aqui. Está me informando aqui que entrou em contato novamente com o Bruno, que é o homem dado pela família da Reni como suspeito, de aplicar o golpe. Ele disse que o Guilherme estava querendo comprar um carro e que ele faria o possível para tentar ajudar. Ok. O Bruno disse que a família assinou o contrato por conta própria e que não foi obrigada a nada. Ou seja, a família e a senhora não foram obrigados a nada. Iriam dar um presente para ele, então? Ele disse ainda que agora vai cancelar o contrato e fazer a quitação do financiamento. Ele disse ainda que deu até o dia 12 desse mês para a família para resolver a situação. Então o prazo dado até o dia 12 agora para resolver essa situação. Mas agora eu pergunto para você, e o carro que eles nunca viram? Eles não estão com boleto, eles estão com um carnê que você viu ali na imagem. Uma bíblia, né? É, é, é dessa grossura o carnê, né? Em casa. Então que você carnê em casa, né? E aí? Houve uma fé? O ideal realmente é o cancelamento desse contrato por um motivo muito simples. Financeiras não vendem carros. Financeiras vendem dinheiro para que você compre alguma coisa, no caso, o carro que fica como garantia. Então isso é importante, que só isso vai fazer voltar à situação que estava antes. Mas de qualquer forma ainda tem essa situação. Mas eles queriam dar um presente para ele, para o irmão dele, um carro, que daí eles repassaram para a terceira pessoa. É bem confuso isso, né? É tudo meio esquisito, tudo meio esquisito. Mas é dia 12, é o quê? Quinta-feira? É, hoje é dia 9, né? Quinta-feira, quinta-feira. Então quinta-feira vamos ver a novidade aqui, né? Beleza. Quinta-feira mais um capítulo aqui então, tá bom? Olha...